Fala assim ó, vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, fala pra ele assim, é tempo de nós adorarmos ao Senhor, vamos aplaudir bem forte o nosso Rei que Ele merece, com bastante alegria, aleluia! Tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, o Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração, queremos a Tua glória reencher neste lugar, já está presente aqui pra nos abençoar, estamos retos da promessa, que por nós tudo fará, e o Seu povo alegremente vai cantar, é tempo de louvor, é tempo de adorar, é tempo de louvor, é tempo de louvor, é tempo de adorar, é tempo de adorar, quem está feliz de dar glória a Deus! Tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, o Deus da salvação, é o Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração, queremos a Tua glória reencher neste lugar, já está presente aqui pra nos abençoar, estamos retos da promessa, que por nós tudo fará, e o Seu povo alegremente vai cantar, é tempo de louvor, é tempo de louvor, é tempo de louvor, é tempo de louvor, Ah, 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 aleluia Sua voz no coral, lá em cima Oh, 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 oh É tempo de louvor Ah, 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 ah É tempo de louvor Mais uma vez fundo o seu coração Oh, oh, oh É tempo de louvor Aleluia É tempo de louvor Todo mundo junto É tempo de louvor Ah, 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 ah É tempo de adorar Aleluia